Você não vai me dar, voou aqui, ó, não, não, vai, 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 nossa, meu aluguel tá atrasado, as vendas tá fracas, tô precisando pagar meu aluguel, nossa, não sei o que fazer. Olha lá, olha lá, olha lá, é o Ricardinho do Picolé, nossa, que vergonha de trabalhar assim, né, meu Deus, vamos chamar ele, pra zoar ele, vamos chamar ele, pela nossa senhora, vamos chamar ele? Vamos, 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 vamos chamar, oi, Ricardinho do Picolé! Olha quem tá me chamando pra comprar picolé, meu Deus, isso deve, é caloteiro, nossa, oi, oi, tudo bom, boa tarde, e aí? Tem picolé, hein? Tem, tem. O que você tem? Ah, tem de, deixa eu olhar aqui, o que ainda tem? Tem de abacate, tem de morango, vai pegar uns três facadas aí, quer o de feijão, tem de feijão? Não, não tem? Não, de feijão, não tem. O que você quer? Tem de abóbora? Tem de abóbora? Não, de abóbora não tem. Ah, então você não tem nada, então, cara? Não, tem de, tem de nata, menta... Me dá, me dá uns três pra cada aí. Tá bom. Três? Três, três pra mim e três pra ela. Vai, 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 sim, deixa que eu pago, é pra minha conta hoje. Pode dar, dá mais três aí. Mais três? Mais três. Vou pegar, eu vou pagar. Aí, ó, beleza, quanto que dá? Então, é, é dois reais cada um, seis dá, dez, doze reais. Doze reais? Já põe naquela conta lá, então, que eu te devo já, beleza? Mas, é que eu tava precisando, era do dinheiro mesmo. Pô, e você tem Pix? Aceita Pix? Não, não, não. Tá, então não posso fazer nada. Final de semana aí, você me encontrar aí pra eu ter pago, beleza? Tá bom, então. Então, tá bom, então. Então, você já tá, então tem seis, você já deve mais vinte. Dá vinte e seis, você tá me devendo aí cinquenta e dois reais, tá bom? Tá bom, final de semana então, beleza? Tá, sábado pode ser? Pode ser, pode tomar sábado. Tô devendo meu aluguel, tô precisando pagar meu aluguel. Tá bom, pode ir sábado. Então tá bom. Tá bom, então. Esse cara tá achando que eu vou pagar ele. Coitado dele, vai morrer esperando. Vou pagar ele nunca esse picolé. Capaz, né? Pra ele? Minha pauta. Olha lá, olha lá quem tá vendo. Quem? Ah, adivinha. Ah, aquele cara, cara, meu Deus, já vai me cobrar, quer ver? Tomara que eu não me veja aqui, já vai me cobrar. Olha lá o que eu tô devendo. Se prepara. Isso. E aí, Johnny, tudo bom? Pô, você, cara? Pois é. Dê aí, Ricardinho. Hoje é sábado, cara. Ih? E aí, tu tá me devendo, tu disse que ia me pagar hoje, preciso pagar meu aluguel. Não, mas você vai me dar mais? Então, se tu me pagar, eu... Não, eu quero pegar mais, então se me dar mais, então. Não, eu não posso, porque o que tá aqui já é contrato. Então, você vai me negar, então? Vou, vou, porque eu não posso vender mais fiado, não. Não, mas o problema é teu, cara, o aluguel é teu. Não, não posso, não. O que tá aqui já é pra pagar meu aluguel. Tá, mas é cada um com seus problemas, né? Eu não tenho culpa se atrasou, se não atrasou. Não vou pagar nada, cara. Se me incomodar, eu vou pegar teus picolé e não vou te dar nada, cara. Não pode, não. Como que não pode? Um monte de dinheiro que tá me devendo. Daí, cara, o problema é teu. Não tô nem aí. Vou pegar daqui, sai, sai. Você não vai me dar? Você não acredita? Voou aqui, ó. Não, não, vai, 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 vai. Hoje tá de graça. Pode vir, vem aqui, ó. Vai ter picolé é de graça. Boa tarde, o senhor é o Johnny? Sim. O senhor está preso por agressão e furto do vendedor picolé. Sim. Boa tarde, Ricardo. E daí, você conseguiu já o dinheiro do meu aluguel? Dona Rosa, a senhora já tá aqui, dona Rosa. Já, já tô aqui porque eu tô esperando. Já faz três meses que tu não me paga o meu aluguel. E eu tô aqui esperando o dinheiro do meu aluguel. E é hoje que eu quero. Dona Rosa, eu vou lhe falar um negócio pra senhora. Eu tinha um dinheiro pra receber ali, mas eu não consegui, ó. Mas todo dia tu me diz a mesma coisa, que não conseguiu, não conseguiu. E o meu dinheiro, o que que tu tem de dinheiro pra me dar hoje de aluguel? Então, dona Rosa, o rapaz pegou todos meus picolé. Hoje não tem mais nenhum centavo, ó. Eu tive que pagar outro fornecedor ali. Amanhã, amanhã pode ser? Amanhã, a senhora deixa pra amanhã? Não, de hoje eu não vou deixar mais pra amanhã. Porque todo dia você diz amanhã, amanhã, amanhã. E nunca chega pra me pagar o aluguel, então? Não, dona Rosa, não... E essa aqui, sua roupa, assuma, porque com esse carrinho de picolé, você nunca vai me pagar o aluguel. Tu tá achando o quê? Vai procurar um serviço que tu possa pagar o aluguel. Tá bom, dona Rosa. E eu não tenho pra onde ir, dona Rosa. E agora? Tá bom. Não sei, vai até pra baixo da conta. Mas aqui você não vai mais. Só com dinheiro pra você me pagar tudo. Oi, moça, bom dia. Oi, bom dia. Queria deixar o currículo? Ah, mas nós agora não estamos recebendo currículo. Não? Não. Mas não teria você obrigado de eu falar com o dono? É, você tem alguma experiência? Não, na verdade tá difícil. Todo mundo que eu vou, entrego e... Tá negando? Mas se você me der uma chance... É, ah, eu vou ver com o meu chefe. Ele gosta de dar uma oportunidade pra quem não tem nenhuma experiência. Nossa, eu ajudaria muito, por favor. Tá, então vamos lá conversar com o meu chefe? Oi, chefe. O rapaz quer deixar o currículo. Pô, Ricardo, é você? Pois é. Eu ia ter que deixar o currículo, mas eu nem vou. Você não vai me contratar. Não, vem cá, cara. Vem cá, vem aqui. Vem aqui comigo. Não, vem aqui. Pô, tudo que eu te fiz, cara, no passado. Eu roubei você, eu maltatei, eu te zoei. Eu bati em você. Pra você ver como é a vida, né, amigo? Mas eu já te perdoei lá no passado. Tudo que você me fez, todo o mal que você me fez, você só me ajudou a crescer na vida. Hoje eu sou dono disso aqui tudo. Graças ao que você fez lá, que eu persisti, fui em frente, nunca desisti. E hoje eu quero te retribuir uma vaga pra você ter um sucesso na sua vida também. Muito obrigado. Vem aqui que eu tenho uma vaga pra você aqui no meu escritório. Vamos ali? Vamos lá. Eu vou te contratar hoje. Você tá disponível hoje? Tô sim. Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.